Peraí, peraí Vai Pera, eu vou arremendê Gente Gente, gente, gente Gente 26 mil Mano Assaltou quem? Corre Corre, corre Assaltou quem? Vai dividir, viado Vai dar bosta De boa, mano Vai ser da hora demais Eu devolvo depois Ele tá ligado Se ele chorar pro Christian com calma Vai ser foda